E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma cuca de banana, receitinha da minha mãe. Então se você tá curioso, deixa o play rolar e vem comigo. Ó, o primeiro passo vai ser colocar 10 colheres de farinha separadinho, 10 colheres de açúcar e 2 de margarina ou manteiga e 1 colher de fermento químico. É só isso. E as bananas. Mas, receita muito simples, vai misturar os ingredientes, então acompanha aqui. E pra essa receita, vê se lava bem a mão, porque a gente vai usar ela. A Lorraine perguntou aqui se essa massa vai a algum líquido. Não vai o líquido. O único líquido que vai vai ser o ovo, mas ele vai por cima só pra criar uma crostinha. Essa aqui é uma massa que a gente chama de massa sucre. Mas aí, vídeo informativo, você já sabe. Agora vai ter 3 no canal, então já se inscreve e aproveita que vai ter 3. Dia de quarta, quinta e domingo. A massa ainda não chegou na consistência que é a ideal, então eu coloquei mais um pouquinho de margarina. Quando chegou nesse ponto, tá ideal. Agora, vamos pra forma. Você pode utilizar aí na sua receita uma forma redonda, quadrada, mas eu tô utilizando a de bolo normal com furo no centro. Na verdade é de pudim, né? Aí eu falo de furo, sei lá, é a forma de pudim. Enfim, pode usar a forma que tiver aí. Eu coloquei um pouquinho de óleo por medo de grudar, mas como vai bastante margarina, provavelmente não vai grudar, né amor? Não sei. Mas vai que! Então eu coloquei um pouquinho de óleo pra dar aquela precaução. Vamos fazer o seguinte agora, vamos forrar o fundo da forma com a farofa, depois a gente vai colocar a banana e cobrir com a farofa. Lembrando que a banana é o quanto você gostar. Se você gosta de menos banana, coloca menos. E o corte também. Pode cortar no sentido longitudinal, que é o sentido do comprimento, ou cortar em rodelas. Inclusive pode colocar aí, nessa parte aqui, um doce de leite, uns gostos exóticos que nem eu. Pode colocar um queijo, mas eu não posso nem ter um queijo, então eu não coloco. O que você daria de dica, amor? Olhem doce de leite. Nutella? Brigadeiro? Hum, não sei, mas tô sem ideia. Sem ideia hoje. Mas aqui ó, Nutella fica da hora também, goiabada. Por aí vai. Talvez eu colocaria um pouco de essência de baunilha na massa. Na massa? Eu pensei em colocar ela agora no ovo batido ali, que vai vir. Tá bom, tchau, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. uma coisa quente tá quente demais passou passou tá se você ficou até aqui não esquece de deixar o seu like e de esperar a sua curva esfriar mas é isso gente se inscreve no canal espero que vocês terem gostado do vídeo a lanta com dor do ombro tanto chamar já é isso mesmo valeu falou como me e as redes sociais saúde da zoeira cawe e no tiktok e no instagram e no site vai no site tchau